Eu acho assim que é natural, já estive aqui nessa mesma posição antes e foi um momento maravilhoso e esse também não vai ser diferente, tá tudo muito perfeito, eu consegui fazer um camp muito bom e para mim estar aqui é uma realização muito grande sempre, porque eu amo fazer isso, então esse momento, Fight Week, tudo, é só aquele build up para sábado, tá tudo conectado, então estar aqui como um desafiante é como se eu estivesse aqui como uma campeã, entendeu, e eu sou campeã do 145, né, vou em busca do meu cinturão 135, mas o sentimento é o mesmo, de vontade, de foco, aquele fogo que talvez tenha reduzido um pouco, aumentou depois da minha derrota e assim eu estou aqui para pegar esse cinturão de volta, eu não fico no meu telefone muito, assim, entendeu, às vezes eu tenho o meu Instagram, no iPad ali, quando eu estou sentada no sofá, algo desse tipo, eu vou, mas assim no meu telefone, geralmente eu falo com minha família, amigos, coisas desse tipo, jogo rápido também assim, né, mas eu procuro não estar procurando coisas, entendeu, se você procura você acha, né, e assim, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa, você ganhando, 7 anos ganhando e gente ainda metendo pau em você e você ainda não é boa para ninguém, então assim, não adianta você sair procurando o que as pessoas vão falar de você, você vai encontrar negatividade, entendeu, então assim, eu não me apego muito com essas coisas não, então, e assim, eu tenho uma vida muito feliz, entendeu, eu sou feliz, eu sou uma pessoa feliz, então assim, eu tenho muito orgulho de tudo isso e eu não deixo essas coisinhas assim, atrapalhar porque eles nem me ajudaram, entendeu, então assim, não tem o que eu ficar me apegando com essas coisas. É, então assim, eu já fui para o Tuffy preparada assim, sabe, porque depois da última luta ela falando para caramba e falando muita besteira também e tudo, eu falei, é, então no Tuffy a gente vai se encontrar bastante, provavelmente ela vai falar uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, mas assim, a minha, o que eu estava pensando era o seguinte, se ela falar nada demais, eu não iria tentar, tipo, peitar ela ou nada desse tipo, mas a gente vai preparada, se ela falar alguma coisa para mim, eu vou falar de volta, até porque o Tuffy é isso, para os fãs entenderem, o Tuffy, eles querem isso, eles querem o drama, eles querem os coaches se degladiando, né, eles querem isso e tal, então assim, para mim eu estava, eu me cobri com aquela coisa, eu falei, pô, se for para fazer uma ceninha eu faço, entendeu, para fazer os fãs ficarem mais interessantes, para o show ficar mais interessante, até porque o Tuffy é isso, mas assim, ela estava no canto dela, eu no meu, assim, e aí as coisas seguia, aí a produção ainda tentava fazer algumas coisas assim, para ver se saiu uma faísca ali e tal, mas ela, de boa, falava com ela de boa também, até para a gente resolver as coisas do Tuffy, quem luta com quem, ou algumas coisas internas lá, e aí ela ficava de boa, falava assim, às vezes nem olhava nos meus olhos, e aí, foi de boa, seja o que for, meu cinturão eu vou pegar, isso é que eu sei, mas o resto é com você, e aí foi tranquilo, pô, tranquilo mesmo, todo mundo esperava um pouquinho mais de Juliana, mas ela ficou na dela, é, com certeza eu vou levar meu cinturão de volta, é, com certeza, treinei bem pra caramba, né, eu consegui fazer um camp inteiro dessa vez, né, sem lesão, consegui curar minhas lesões, é, me senti muito bem, por conta que eu tive Covid também, meu pulmão tava muito, tá muito bom, tudo tá perfeito, assim, eu acho que, é, eu vou proporcionar uma grande luta, é, cinco rounds pra eu definir, eu vou, claro que a gente procura, né, definir o mais rápido possível, vendo alguns, alguns, é, mistakes, e, mas se não, tem cinco rounds pra gente, é, levar esse cinturão pra casa, com certeza ela vem com mais confiança pra cima de mim, é, até porque a última luta, ela conseguiu me botar pra baixo, tudo, conseguiu finalizar, ela vai tentar um pouco mais a luta agarrada, que isso, todo mundo, a minha carreira inteira, né, é, eu vou tá muito preparada pra isso também, que eu também botei ela pra baixo, que eu também fui bem superior a ela, no, pelo menos no primeiro round, e no segundo eu perdi, é, é, perdi mesmo a conta das coisas, de tudo, ela conectou bons golpes também, que me, 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 realmente me deixou um pouco, é, é, dizzy, e eu não consegui recuperar, dali foi que, tudo, tudo foi por água abaixo, mas a gente conseguiu estudar bastante, né, a gente conseguiu, é, afiar todos os, os, os meus, as coisas que eu fiz, é, é, de errado, a gente conseguiu limpar tudo direitinho, é, afiar as coisas que eu tenho muito forte também, e é isso, pô, acho que as pessoas não, não pode perder, eu vou reconquistar o cinturão, né, conto com a torcida de todo mundo, essa energia positiva, principalmente a galera do Brasil também, né, é, é, é nosso, é pra gente, entendeu, acho que a gente tem que tá nessa positividade, nessa corrente aí, e, e é isso, pode esperar uma leoa, com certeza, a leoa vai aparecer 100% e vai levar o cinturão pra casa.